Fala, galera! Prazer imenso estrear um quadro novo aqui no canal do Escanteio, o Escanteio Entrevista. A gente não poderia ter um primeiro convidado de mais honra. Estamos aqui com o Tarcísio Pugliese, ex-técnico do 15 de Piracicaba e treinador de futebol com muita experiência. Estou aqui, Felipe Leite, ao lado dos meus amigos, Lorenzo Meyer, Henrico Liberatore. E hoje a gente vai fazer essa sessão de entrevistas com o Tarcísio. Aliás, abrir espaço pra ele e agradecer de montão por ter aceitado o convite, por ter disponibilizado o tempinho dele pra falar com a gente. Muita gentileza. Então, Tarcísio, eu queria te agradecer publicamente. Muito obrigado por ter aberto esse espaço pra gente. E queria que você começasse falando, dando um recado aí pro pessoal que acompanha a nossa página, que acompanha o seu trabalho. Só pra gente dar um oi e começar a entrevista. Eu que agradeço. Eu que agradeço. É uma satisfação muito grande poder bater um papo com vocês. Sempre muito gostoso falar de futebol. É um tema que eu, obviamente, sou apaixonado, né? Gosto muito do que eu faço e faço com muito prazer. Então, é sempre gostoso a gente poder debater alguns assuntos referentes ao futebol. Sempre muito interessante. Show de bola, Tarcísio. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta. Você vinha de um trabalho muito longevo no 15, né? E um trabalho eficiente. Quase chegou ao cesso em 2018, 2019. Só que, nessa retomada pra A2, você foi surpreendido pela sua saída do clube, né? Do Inhoquim. Eu queria, antes de entrar em qualquer, enfim, detalhe mais cabeludo, por assim dizer, o que você esperava, eu queria te perguntar, do que você esperava pro 15 nessa retomada da competição? O que você tinha em mente, né? Em questão, enfim, de competitividade da equipe, remontagem do elenco, pra essa volta da segunda divisão do Paulistão? Bom, apesar de eu ser novo pra ser treinador, né? Acho que não mais tão novo, mas eu tenho completa consciência de que a maioria dos treinadores acaba começando mais ou menos com a minha idade, né? Porque a maioria jogou e tal, e o cara para de jogar mais ou menos com a minha idade. Eu tô com 39 anos. Mas eu já tô há 20 anos nisso, então, tem algumas coisas que já tô bem de saco cheio e não me custa nada pra falar o que eu penso, né? Então, assim, eu tinha convicção do acesso, né? Eu tinha convicção do acesso. Foi uma saída que, pra mim, foi muito pesada, foi muito triste. Psicologicamente me fez muito mal, mentalmente me fez muito mal, saí do 15, por inúmeros aspectos, né? Mas, principalmente, porque eu tinha convicção do acesso e eu abri mão de muitas oportunidades profissionalmente melhores do que tá dirigindo o 15 na Série A2. Eu adoro o 15, eu adoro o 15, a torcida do 15, então, nem se fala. Mas eu abri mão de tá dirigindo times, disputando campeonatos melhores ou de tá num time, um dos gigantes do mundo, somente com o objetivo de subir o 15. E eu não tive a oportunidade de dar sequência nisso, mas é óbvio que eu tinha convicção total no acesso, senão não teria ficado. Tarcílio, antes, só de eu passar a palavra pro Lourenço, pro Henrique, eu só queria pegar esse ganchozinho. O que que te fazia ter essa certeza do acesso? O que que o elenco te transmitia que você tinha essa certeza que o 15 ia subir? A gente vinha, na verdade, desde o ano passado, sempre jogando muito bem, né? Sempre, não é o jogando muito bem, jogando bonito. Eu acho que jogar bonito, muitas vezes, não é efetivo. Isso é a minha opinião. A gente jogava de uma forma efetiva. A gente tinha controle dos jogos, com a bola ou sem a bola. A gente conseguia controlar a maior parte dos jogos. O jogo, na verdade, ele é durante um jogo, né? O jogo é sazonal. O jogo, ele vai mudando. Você tá com o controle, você perde o controle. Você tá com o controle, você perde o controle. Isso é natural. Todos os jogos são assim. Mas a gente conseguia ter o controle durante uma parte significativa da grande maioria dos jogos. Então, isso gerava uma confiança muito grande. Nosso time era um time que vinha num momento muito positivo. O ano passado foi um ano fantástico no 15. Foi um ano extremamente vitorioso, um ano de sucesso. A gente disputou dois campeonatos, chegamos na semifinal de um e na final do outro. Não dá pra negar que é um ano de sucesso. Esse ano a gente começou o campeonato com um pouco de dificuldade, por ter perdido alguns jogadores no ano passado. E as contratações que a gente tinha feito, e eram ótimas contratações, chegaram muito em cima do campeonato. Alguns atletas chegaram uma semana antes de iniciar a Série A2. Então, no começo a gente sentia um pouquinho, a gente sabia que ia ter uma dificuldade no começo. Mas antes do último jogo da parada da pandemia, o meu último jogo pelo 15, que foi contra o Taubaté, o jogo que a gente perdeu, a gente estava 11 jogos invictos. Então, eu tinha muito claro a nossa evolução. A gente jogava de uma forma bastante diferente. E eu estava, há 15 dias antes do jogo contra o Taubaté, eu tinha feito uma mudança bem significativa no nosso time. Mas pra ter essa, uma alternativa pros jogos finais. Acontece que o primeiro tempo com o Taubaté, nosso, foi talvez o pior tempo que a gente fez na temporada, nesse ano. Foi um primeiro tempo muito ruim. E como estava muito ruim, no intervalo, a ideia inicial não era essa, era utilizar isso que a gente estava treinando, que era algo bem, bem, bem diferente. Era colocar isso em prática mais pra frente. Então, como estava muito ruim o jogo, eu falei, rapaziada, vamos fazer o que nós estamos treinando há 15 dias e vamos mudar. E foi muito bom. Foi muito bom. A gente conseguiu controlar o segundo tempo. Nós perdemos o jogo. Mas nós jogamos, nós fizemos um primeiro tempo terrível e um segundo tempo excelente. Então, isso tudo dava uma confiança muito grande de que o acesso viria. Certo. Rico, Norenzo. Bom, eu vou começar aqui, pode ser? Na última entrevista que eu vi sua, Tarcísio, para a Rádio Piramundo, você já tinha saído, mas você mencionava que tinha acontecido uma reunião com os jogadores e o presidente. Os jogadores teriam conversado com o presidente para que ele mudasse de ideia e repensasse a sua saída. O presidente não voltou atrás, tanto é que confirmou já o Evaristo Pisa para o seu lugar. Queria saber, desde então, se já deu para digerir essa sua demissão. Eu não sei. Não sei te dizer se já deu para digerir. Eu acho que, assim, eu me envolvo demais nos times que eu estou. Por isso que eu acabo, e eu tenho repensado muito isso, não é um papo de querer fazer uma média. Eu tenho repensado, nesse período, algumas atitudes que eu tenho. Eu sou um cara extremamente correto nas minhas coisas, o que eu falo eu cumpro, e eu não gosto de quem é diferente disso. Mas tem alguns momentos que eu me questiono até onde eu estou sendo honesto, eu tenho me questionado sobre isso, até onde eu estou sendo honesto, e a partir de onde eu estou sendo tonto, estou sendo bobo, eu não quero ser bobo, não acho legal ser bobo, não acho legal ser tonto. Então, assim, eu saí do Ituano numa situação muito parecida com a saída do Kindle. Quando eu saí do Ituano, eu optei, eu tive várias propostas, e eu optei por ficar o restante do ano parado. Eu saí do Ituano no dia 8 de março de 2017. Eu optei por não trabalhar naquele ano, porque eu não estava legal, eu tinha me feito muito mal. A situação toda era muito parecida. Eu tinha tido muitas propostas no Ituano, a gente fazia um Paulista muito bom, a gente tinha enfrentado dois times grandes até aquele momento, a gente tinha ganhado do Palmeiras e empatado com o Santos. Não vou nem falar do resto, porque isso já demonstra o nível do Paulista que a gente estava fazendo. E eu neguei muitas propostas, muitas propostas, no período todo do Ituano, não só nesse ano, mas nesse ano, 15 dias antes de eu ser demitido, eu tive uma proposta muito boa. E eu acabei não aceitando. E eu demorei para conseguir naquele momento de gerir isso. Então, essa saída do 15, até por eu já ter passado por uma situação como essa, eu acho que você vai se acostumando com o nível das coisas que o ser humano é capaz de fazer. Como diz um amigo meu, o ser humano não deu certo. E é verdade. Então, você acaba ficando mais vacinado. Eu ainda não consegui, eu não consigo isso. E espero nunca conseguir achar isso normal. Espero nunca conseguir achar esse tipo de atitude, que para mim é baixa. Normal. Mas eu... A gente tem que seguir em frente, né, cara? Tem que seguir em frente. Não tem problema. Tem um monte de time. Infelizmente, o nível da grande maioria dos dirigentes do nosso país é muito ruim. Os caras são muito ruins. Tem cara bom. Tem cara bom pra caramba. Não são nem os dirigentes, né? Eu acho que os dirigentes... A palavra dirigente é esquisita, né? Os executivos, hoje, do futebol são bons. Tem muito cara bom. muito cara bom, muito cara preparado. O do 15, por exemplo, é muito bom. O Beto Souza, o Diego Serri, Pastana, até um monte de cara bom, sem falar nos que estão nos grandes, grandes, grandes. Mas os dirigentes amadores, puta, na grande maioria, os caras são muito ruins, muito incompetentes. Os caras são... Não tem convicção, não sabe de nada. Ah, puta, sabe? Que treinador você vai contratar? Eu tenho oito nomes. Mas qual o perfil? Ah, eu tenho o... Eu tô em dúvida entre o Dado Cavalcante ou o Hélio dos Anjos. Tá de sacanagem. Você não conseguiram definir o perfil do treinador que você quer contratar, sabe? E esse é o nível dos dirigentes nossos. O cara tá na dúvida entre Dado Cavalcante, Zé Ricardo, Hélio dos Anjos e Luiz Carlos Martins. Todos os caras são competentes pra caramba. Muito. Mas, porra, não dá pra você estar em dúvida entre esses caras. Porque antes você tem que ter traçado o perfil. Você pode estar em dúvida entre o Walter Ferreira, o Martins, o Luiz Carlos Ferreira, o Robert Valdavino, que são caras muito bons e que têm um perfil parecido. E você pode estar em dúvida entre o Dado, o Léo Condé, eu, que são caras com um perfil parecido. Mas o nível dos dirigentes, nossa, é muito ruim. Então, irrita, chateia, me deixou muito triste. Mas é o nível dos dirigentes que a gente tem. É esse aí. É esse aí. É um cara que não entende nada de futebol, na grande maioria, infelizmente. Eu não tenho problema, até porque assim, não fala isso que não vão te contratar. Com esse tipo de dirigente eu não quero trabalhar, não me contrata mesmo que eu não quero. Não quero. É um favor que faz eu não me contratar. Eu quero um cara bom. Um cara que quer chegar, um cara que não tem vaidade com discussão. Pra ganhar, você tem que discutir. Vocês trabalham juntos. Se vocês nunca discutirem, tá tudo errado. Tá tudo errado. Vocês têm que discutir uma hora. Um tem que achar que tem que chamar um jogador pra fazer entrevista, outro tem que achar que tem que chamar um treinador. Um tem que achar que chega ali e tá com muita entrevista, outro tem que achar que não. Se todo mundo... Ah, não. Ou se discutiu, tá... Tô foda. Mas pra puta que pariu, né? Assim, a gente tem que ser homem, tem que ter convicção nas coisas, tem que brigar pra melhorar, né? Vocês querem que o canal dê certo, que o programa de vocês, que o projeto de vocês caminhe. E vocês vão estar sempre lutando pra que aquilo dê certo. cada um pensando de uma forma, cada um vendo de uma forma, mas a briga é em prol do sucesso do negócio, né? E o futebol também, assim, eu não consigo, eu não sei fazer e não vejo, não sei fazer futebol sem briga. Eu tenho que brigar, eu tenho que discutir. Porque eu tenho que tentar demonstrar que o meu ponto de... Aquilo que eu acredito é o melhor. Até pra que o cara me mostre que eu tô errado, né? E essa discussão tem que ser saudável, sem frescurar, falar uma palavra que eu não gostei. Ah, pô, pelo amor de Deus, né? Falei muito, né? Falando nada, é isso, tá? É isso, tá? Só aproveitando um pouquinho o gancho, o 15, pra sua saída, alega que foi uma questão financeira. Mentira, mentira. É ridículo. É isso, todo mundo sabe que não foi, porque assim, teve a venda do Pazinato, um milhão no bolso. Teve o dinheiro da Copa do Brasil, mais um milhão. Enquanto os outros times da Série A2 estão ali, sobrevivendo em meio a isso. Não foi financeiro, todo mundo sabe. E você falou... O Eduardo Estupisa, que é meu parceiro, moro na mesma cidade que eu, um cara nota mil, mas um cara que tava no Botafogo da Paraíba. Ganha mal o Eduardo Estupisa, né? Muito diferente do meu salário, né? Assim, ridículo, né? Ridículo. Faltou ser homem e dizer a verdade. Demitir por causa disso, disse isso. Até porque, naquele momento, a questão financeira, pra mim, era completamente segundo plano. Se o meu objetivo financeiro fosse maior, eu tava no Corinthians hoje. E, assim, ficou claro pra gente aqui de fora que foi algo meio ego do presidente. Na sua cabeça, é isso também? O presidente se colocou à frente do 15 de Piracicaba pra te tirar do comando do time? Com absoluta certeza. Com absoluta certeza. Mas com absoluta certeza. E foi vaidoso nós tivermos uma discussão. Aliás, assim, eu tô acostumado com outro tipo de discussão, né? Com outro tipo de discussão. discutir, né? Mãe, não tem frescura. Eu trabalhei quatro anos no Luverdense. Acho que o presidente que eu mais briguei foi o Omut, que é um puta de um cara, o presidente do Luverdense. Que hoje, talvez, tenha perdido um pouco da vontade, por isso que o Luverdense tá dando uma desandada, aí não consegue se manter no mesmo nível que já se manteve por um período muito longo pra um time de uma cidade do tamanho de Lucas Rio Verde, que, na verdade, pelo tamanho de Lucas, que é uma das melhores cidades que eu morei na minha vida, mas não deveria nem ter time na Série C, né? Porque, porra, o Luverdense é minúsculo, minúsculo. Mas tem um presidente muito bom que, se ele tiver vontade de novo de colocar o Luverdense na Série B, ele vai colocar. Eu não acredito que ele vá colocar de novo, porque, porra, é ele sozinho, puta de um trabalho, um desgaste surreal, o cara vai ficando o saco cheio, né? Vai ficando o saco cheio, como qualquer pessoa, natural. Mas esse foi o cara que eu mais briguei, mas de discutir, porra, de discutir firme. E no dia seguinte, sentar pra tomar um shopping, vambora. Tô discutindo porque eu quero ser campeão, ele também. Então, não interessa quem tá certo ou quem tá errado. Não pode ter esse tipo de vaidade. E eu tive uma discussão, no meu ponto de vista, um desentendimento com o presidente do 15 Brascava, que combinou uma coisa comigo e não cumpriu. E eu falo quantas vezes for necessário, porque eu tenho um monte de prova. Inclusive, mandei pra jornalista, porque eu não tenho problema. Mas nenhum, nenhum. Eu não tenho nada pra esconder. Então, da minha vida, fale o que quiser. Eu não escondo nada. Não tem. frescura, não tem problema com nada. Com nada. Então, pra não deixar dúvida, tudo que eu tô falando eu tenho a prova. Ele combinou algo comigo e não cumpriu. Ele pagou o clube todo, menos o meu salário. Nisso, eu tive uma possibilidade, uma proposta, um time da Série C, o presidente me ligou e eu liguei pro Arnaldo, o presidente do 15. Falando, ó, você não me pagou, não tô entendendo o que tá acontecendo. Foi uma segunda-feira, acho que era 20 ou 21 de junho. E aí, ele falou, ó, espera até sexta. Falei, Arnaldo, o Tebom não tem três horas. Deixa eu dar uma resposta. É, tô indo, pego o voo amanhã e vem, não tem. Se você não tiver que pegar o voo no mesmo dia. Eu fui pra Malásia, eu acertei na sexta-feira, recebi a ligação na sexta-feira, eu viajei no sábado pra Malásia. Não tem uma semana. E aí, não, não, nós vamos resolver. Vamos resolver, liguei pro presidente do time, pô, não posso deixar aqui na mão, tal, vamos lá. Liguei pra ele, ele me retornou na sexta, ó, não vou te pagar, tal, porque você não trabalhou. Como é que eu não trabalhei? Eu dou treino segunda, quarta e sexta, aqui pelo Zoom. Eu dou treino segunda, quarta e sexta. Como é que eu não trabalhei? Eu trabalhei, sim. Tô fazendo o que é possível fazer. O assessor de imprensa do 15 marca um monte de entrevista pra mim, eu dou todas as entrevistas que ele marca. Me pede pra gravar vídeo aí pra lojinha do 15, eu gravo. Eu tô em contato direto com o pessoal da Federação Paulista, lutando pelos interesses do 15 pra saber quando é que volta a treinar. E outra coisa, se quiser treinar, vamos treinar amanhã. Pega uma cidade aí que tá liberada pra treinar, coloca o time todo no hotel, eu quero muito. E assim, já é um argumento ridículo, né? Ridículo, porque eu ainda tava trabalhando e tem muita gente no 15 que não tava fazendo nada. Não porque não queria, porque tem algumas funções que o cara não tem nem o que fazer. E ele pagou todo mundo, menos eu, com esse argumento. Então, porra, já fica um negócio baixo. Então, não te paguei porque eu não quero. Sabe, a gente tem que ter, ser homem e assumir nossas atitudes. Não tem problema. Eu não gosto de você, não quero mais você. Eu me paguei porque eu quero gerar um pra você. Seja o que for, mas me fala a verdade. Não vem com esse discurso idiota de falar mentira. E aí, eu falei pra ele que, porra, ele tinha que me pagar, que a gente tinha combinado uma redução salarial de 50% até o final do Paulista, pra acabar o Paulista. Ele falou que não tinha combinado isso comigo. Eu falei, pô, você não combinou? Não, não combinei. Você não combinou? Não, não combinei. Tá melhor ainda, então. Então faz assim, já que você não combinou, você tem que pagar 100% do salário, porque o da carteira você tá pagando. Até hoje, eu sou funcionário do 15. Você não me mandou embora. Já que você não combinou 50%, você tem que pagar maio, mês passado, o mês todo, e você tem que pagar junho. Hoje é dia 26. Se você me mandar embora hoje, até o dia 26. Ah, pá, 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 não é isso. Não é 100% do salário, eu vou te pagar metade. Ué, mas você falou que não combinou nada. Combinou ou não combinou? você está sendo desonesto. E aí, nossa, sabe, porra, não deveria ter usado essa palavra, não deveria, mas é um fato, infelizmente é um fato, ele não estava sendo honesto. Um cara que combina uma coisa e não cumpre. Qual que é a palavra que você usa para definir isso? Talvez tenha um sinônimo, com certeza tem, mas não vai fugir muito disso. E aí, ainda assim, me ligaram depois, todo mundo foi contra ele, o presidente do conselho, que é um cara sensacional, o Rodolfo, o Ricardo, o diretor de futebol, o Beto, que é o gênero, todos os caras, nota mil, todo mundo foi contra ele, chegaram a me ligar, Tarcísio, reduzo mais, reduzo. Acho ridículo, acho ridículo, porque todo mundo reduziu, a minha situação já era pior do que de todo mundo que tinha contado. A minha situação, o meu acordo já foi pior do que o de todo mundo. você reduz mais? Acho ridículo, mas tá bom, reduzo, é esse o problema? Reduzo, não tem problema. Até que no dia, acho que oito, dia sete, dia seis, por aí, o Beto me ligou, marcou uma reunião para o dia oito, de manhã eu fui na reunião, o presidente sequer foi na reunião, sequer teve coragem de olhar para mim e me mandar embora, ou a hombridade, ou o respeito, sei lá qual que é a palavra certa, ou se são todas essas, e aí eu fui demitido numa situação ridícula, onde estavam todas essas pessoas que eu falei, o Beto, o Ricardo, o Rodolfo e o advogado do 15 de Minas Caba, que é o supervisor, o Ramon, e todos eles falaram, Tarcísio, chato, todo mundo aqui é contra, nós já falamos um monte com o Arnaldo, mas infelizmente ele não vai ceder de jeito nenhum, então ele pediu para a gente desligar você do cu. e foi isso aí. Fico. Bom, Tarcísio, boa noite, um prazer falar com você, eu queria bem rapidinho, o que que pega mais, o que que dói mais, ser demitido durante um trabalho bom, que estava gerando resultados claros em campo e na tabela, ou ser demitido por uma questão unicamente pessoal? Puta, que pergunta difícil, eu acho que eu pensei que se ia perguntar se era pior ser demitido num trabalho bom ou quando o resultado não vinha, quando você começou a fazer tua pergunta, tem gente que me critica, que eu tenho mania de completar o que as pessoas vão falar, eu sou ansioso, então o cara começa a falar, então você começou a fazer a pergunta, já tinha certeza do que ia ser a pergunta, já estava pensando na resposta, aí você me quebrou. Eu sou igualzinho, ansioso até nisso, puta, não tem jeito. mas cara, eu acho que o pior é ser demitido no meio do trabalho, porque assim, puta, um cara como esse, que tem uma atitude dessa, com sei lá, 70 anos, tendo neto, filha, sei lá o que, puta, não merece nem desprezo da gente, não merece nada, não merece nada. Agora, sair do 15, cara, que porra, eu vou te falar, sem dúvida, eu trabalho acho que nos 20 times na minha vida, bobear mais, mas acho que foi, com certeza, um dos três times que eu mais gostei de trabalhar, ou não queria ter saído de lá. Tanto eu não queria que eu tive, eu não vou citar um dos times, mas eu tive São Beto, eu vou citar o que vazou na imprensa, então tive o propósito de São Beto, na primeira do Paulista, e depois para ir na B do Brasileiro, eu não saí do 15. Eu tive o Corinthians, eu não saí do 15. E tive mais um time muito bom da Série B, e eu também não saí do 15. Todos com propostas financeiras significativamente maiores. Então, assim, você sair de um lugar que você, o ambiente nosso era muito bom, era muito gostoso trabalhar lá, muito gostoso. Então, realmente, eu acho que o que pega mais, o que dói mais é você sair de um trabalho legal, você perder a possibilidade de conquistar alguma coisa que você queria muito, porque se você perder no campo, é do jogo, fazer o quê? É do jogo, agora o cara te tirar a oportunidade, puta, aí é foda. Aí pesa. Tercílio, eu vou até aproveitar o gancho da tua resposta, porque seria a minha próxima pergunta. Você citou o Corinthians entre as propostas que você teve que seriam significativamente melhores financeiramente, enfim, profissionalmente. Não é segredo para ninguém que você tenha uma relação próxima com o Thiago Nunes, técnico do Corinthians. E também não é segredo, foi veiculado em diversos veículos de imprensa, que o Thiago te chamou para ser auxiliar dele no Corinthians. É claro, na época, não tinha como você saber, não tinha como ninguém prever como seria o desenrolar da tua situação no 15, situação do Thiago no Corinthians, enfim. É para fazer esse exercício mesmo, de olhar com os olhos de hoje o passado. Então, eu te convido a isso para te perguntar, você, de alguma maneira, se arrepende de não ter aceitado o convite do Thiago para se juntar a ele no Corinthians? Então, eu tenho a tese que você sempre toma a melhor decisão no momento com as informações que você tem. Todo mundo, isso todo mundo, puta, não devia ter feito aquilo, mas naquele momento você tomou a melhor decisão com aquilo que você tinha vivido até aquele momento, com as informações que você tinha naquele momento, você tomou a melhor decisão. Ninguém é idiota, né? Puta, eu vou decidir o que é pior para mim. Então, por mais que na frente você fale, puta, eu errei, não deveria ter tomado essa decisão. Então, me arrepender, eu não me arrependo. Mas, se tivesse uma máquina do tempo, se eu soubesse que isso fosse acontecer, aconteceu uma coisa que me fez muito bem por um lado. Mas eu acho que eu teria tomado uma decisão. Se eu soubesse que o Arnaldo fosse ter essa atitude agora, eu tomaria outra decisão, claro. Mas, mesmo assim, o nível de mobilização no meio da pandemia com tanto problema que nós estamos vivendo que a torcida do 15 teve, não tem dinheiro que pague. Eu, com 20 anos de futebol, eu trabalhei em muitos times que eu fui muito bem, graças a Deus. A maioria dos times que eu trabalhei, eu voltei para trabalhar. Ou eu fiquei muito tempo. Eu fiquei muito tempo no Ituano, muito tempo no Luverdense, muito tempo no 15. eu voltei para o Nacional de Manaus, para o São José, para o Icasa, e assim por diante. Mas, o que a torcida fez na minha saída, eu nunca vi. Eu nunca tinha passado. Então, nesse aspecto, foi muito legal. Show. Aproveitando o gancho, eu queria que você falasse da relação que você tem com a torcida do 15, porque é meio que uma unanimidade quando a gente fala com jogadores que passaram no clube, treinadores. que a torcida do 15 é muito diferente na questão de abraçar o time, da cidade abraçar o time. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua relação com a torcida. Cara, foi sensacional. O tempo todo, não só o final. O final, para mim, foi muito marcante. Foi muito marcante. A torcida colocou três faixas protestando contra o presidente no meio da cidade. Os caras pediram a minha volta de tudo que é jeito. Pelo Instagram do 15, pelas minhas redes sociais, milhares sociais, então assim, muita gente se mobilizou. Muita gente. Chegou a ter uma, como é que fala, uma caricatura de um cara, não vou citar o nome dele para não gerar problema, mas de um cara top disso em relação à minha saída. Era uma caricatura bem bacana, aliás, que foi censurada, absurda, absurda. Nós estamos em 2020, cara. Nós estamos em 2020 e aconteceu um negócio desse. Então assim, foi muito bacana na saída, mas durante todo o processo foi muito gostoso, cara. A caminhada foi prazerosa, né? A relação sempre foi muito legal. A torcida do 15 apoiou sempre. Do dia que eu cheguei ao dia que eu saí. Inclusive, nos piores momentos. Eu vivi algumas coisas no 15 que pra mim vão ficar muito marcadas. O jogo contra a Inter de Limeira, quando a gente perdeu o acesso foi, sem dúvida, o pior momento que eu vivi no futebol. Pra mim. Pra mim. Teve um peso muito grande. E a gente saiu de campo aplaudido. Dentro da cultura do futebol brasileiro, isso não é normal. Isso não é normal. A gente voltou de São Caetano, sendo vice-campeão da Copa Paulista, e tinha uma festa na chegada. Então assim, eu acho que isso é o correto. Nós ficamos entre eles. os quatro primeiros num campeonato e ficamos entre os dois primeiros em outro campeonato. Nós ficamos na frente de quase todo mundo. Nos dois. Mas no Brasil, a gente sabe como é que funciona. A cultura, infelizmente, não é essa. E o 15 é um time de massa, de muita torcida, de uma torcida muito apaixonada, que no meu entendimento não teria esse perfil. De valorizar tudo o que foi feito no jogo contra a Inter de Limeira, de valorizar o vice-campeonato da Copinha. Mas foi sensacional. Eu nunca tinha vivido essas situações na minha carreira. Nunca tinha vivido. A gente perdeu, a gente na verdade não perdeu para a Inter de Limeira. Eu sempre falo que perdeu. E a gente, acho que seis ou sete vezes contra a Inter no ano, não perdemos nenhum. Mas a gente empatou, o jogo foi para os pênaltis, perdemos nos pênaltis, e nós saímos de campo aplaudido. Pô, isso para o Brasil é surreal, né? Infelizmente, a gente vê isso de monte no Japão, na Europa. Isso é um comportamento de uma sociedade de alto nível, né, cara? Uma sociedade mais envolvida do que a nossa sociedade, de sociedades mais antigas, com outro perfil de cultura, de educação. Não a sociedade brasileira. Muito menos o torcedor, né? Então, assim, me marcou, essas coisas me marcaram muito. O 15, para mim, e hoje eu estou fora do 15, então já não tenho perfil nenhum de falar nada para fazer média, né? Mas estou fora do 15, mas o 15, para mim, é diferente. Tem um peso diferente na minha carreira. E qual é a diferença dentro do clube, dentro do elenco, na questão de treino, de trabalho, ter uma torcida que apoia tanto e saber que a torcida não vai importando você ter cobrado, não vai vaiar quando o jogador for escalado lá no sistema de som do estádio. Qual que é a diferença que faz isso? Então, a torcida do 15, ela é uma torcida que cobra muito, mas ela cobra depois do jogo. Ela vai muito no vestiário, por exemplo. Vai muito. É uma torcida que pressiona bastante. Vai, reclama, xinga e tal, mas nunca durante os jogos, pelo menos durante a minha passagem lá. Não tem um jogo que a gente tenha tido um minuto de vaia, da torcida vaia, da torcida criticando o time. Depois dos jogos, sim, principalmente no Paulista que a gente começou cambaleando, teve muita cobrança e muita pressão. Muita cobrança e muita pressão. Mas é uma torcida que ajuda demais durante o jogo. Ajuda demais durante o jogo. Então, o que isso gera, na verdade, é um nível de confiança maior para jogar dentro de casa. Com absoluta certeza, você sabe que você vai ter um apoio grande, independente de como tiver o desempenho da equipe. O 15 é um time com perfil de ponte preta, a torcida, que cobra que os caras corram, que os caras briguem, que lutem. Então, se estiver correndo, brigando, lutando, buscando, não vai ter reclamação. Carcílio, você falou, enfim, que teve muita proposta boa. São Bento, time de Série B, time de Série C, com boa estrutura. Eu quero saber agora, nesse momento em que você se vê desempregado, já há algo à mesa, você já, enfim, você planeja assumir algum time de uma proposta boa que você teve. Se ainda não teve, qual que é o nível que você está mirando, seja futebol no exterior, Série B, Série C, Série A, Série A2? O que vem pela frente para Tarcísio Puglielmo? Só completando um pouquinho essa pergunta, eu vi uma entrevista do Tarcísio que ele fala que o Thiago Lunes ligou, ligou para ele e ligou para você no caso e para conversar depois da demissão, enfim, se a gente botar na ponta do papel, tirando esses quatro meses de pandemia que o futebol ficou parado, a proposta foi há quatro, cinco meses, não é um período tão longo assim, não faz tanto tempo. E quem sabe esse convite ainda não esteja propício para um aceite seu? Então, na verdade, assim, eu acho que é muito difícil nesse momento o futebol está muito difícil de você conseguir prever qualquer coisa. O momento é muito complicado por causa de tudo isso que a gente está vivendo. E o reflexo no futebol está sendo muito pesado e eu acredito que por um período razoável vai ser na sociedade toda, é óbvio, mas no futebol eu vejo de uma forma que isso vai ser mais forte do que em outros ramos, do que em outras áreas. Então, assim, é difícil você conseguir prever alguma coisa, você conseguir tentar direcionar alguma coisa nesse momento. Até surgiram algumas situações, logo que eu saí do 15, logo que eu saí do 15, eu tive uma proposta, mas assim, eu sou um cara que eu só vou para qualquer lugar se eu tiver bem comigo, para poder trabalhar bem e em algo que eu acredite de verdade, de verdade, pelo menos enquanto eu puder, e aí é uma questão de trabalho, de questão financeira, então, enquanto eu puder tentar escolher, eu vou fazer isso. Então, nesse momento, eu vou esperar alguma situação que realmente me agrade, que me faça bem, até porque eu acredito muito que a gente tem que estar legal, a gente tem que estar bem para conseguir extrair alguma coisa de muito positiva das pessoas que a gente trabalha. E o treinador, na verdade, a função é essa, fazer com que os caras rendam o máximo possível, você tem que extrair o melhor dos jogadores. Então, você tem que estar muito bem para conseguir fazer com que isso aconteça. Então, na verdade, eu não tenho nada assim muito pré-definido, eu quero sentir o que vai acontecer no mercado, tanto aqui, eu trabalhei na Malásia, e eu tenho bastante relacionamento com o pessoal de lá, a gente sempre mantém o contato, o pessoal de lá me liga bastante, mas eu acho que o momento é de esperar um pouco, eu acho que o momento agora, de verdade, é de ter calma e ver o que vai acontecer, sentir um pouco melhor o mercado. tercílio, ainda não tem nenhum, como você acabou de falar, não tem nada encaminhado, tudo, mas partindo do, vamos supor que você assuma um time mês que vem, quais jogadores ou qual jogador do 15 você gostaria de ter com você nesse time, gostaria de indicar para a diretoria do time? É difícil falar, porque assim, depende de muitas coisas, né, o campeonato que você vai disputar, qual o perfil da equipe, qual a estrutura que a equipe tem, questão de folha de pagamento, o que que esse time tem de atleta, né, é bastante complicado a gente conseguir definir isso previamente, tem atletas que estão acostumados com um nível de estrutura, um determinado nível de estrutura, que teriam dificuldade com uma estrutura muito melhor ou com uma estrutura muito pior, isso acontece bastante, né, e quando eu falo estrutura, no contexto todo de cobrança, de tudo, de tudo, de tudo, tudo relacionado ao processo futebol, né, então é difícil prever alguma coisa, mas assim, eu montei quase que todo o time do 15, quase que todo o time do 15, então, obviamente que eu gosto bastante, achou nossa equipe muito forte, muito forte, nossa equipe era uma equipe muito competitiva e com plenas e totais condições de subir, eu particularmente tinha convicção de que a gente subiria, aliás, até interessante, acho que, se eu não me engano, dia 8 caiu numa quarta-feira, não sei se eu estou falando bobagem, mas eu acho que foi numa quarta-feira, aí dois dias antes, numa segunda-feira, eu dei uma entrevista para uma rádio americana falando sobre isso, e o cara me perguntou alguma coisa nesse sentido, e eu falei que eu tinha certeza que a gente ia subir, tenho certeza que nós vamos subir, tenho convicção, depois até o assessor de imprensa me ligou e falou, Tarcísio, cara, cuidado, não dar arma para o adversário, eu falei, arma, não arma, não quero nem saber, tenho certeza, e o cara pode falar isso para quem quiser, não tem problema, e aí na quarta-feira aconteceu esse fato aí. Esse mundo da, enfim, que a gente está inserido, Tarcísio, em tantos níveis, é louco, tanto de você prever, quanto de você entender, acho que a gente chega a essa conclusão. O que eu queria também te perguntar é agora, analisando por fora, o cara que tem todo o conhecimento futebolístico que você tem, não é pouco, a gente não fala isso para puxar saco, mas é porque realmente é um treinador rodado, com bastante experiência, então você agora, não o Tarcísio, o treinador, Tarcísio, o cara que entende de bola, com essa retomada da 2, com a reestruturação de todos os times, quem você enxerga, aí que pode ser um time, uma equipe que possa surpreender, e possa conquistar o acesso na A2? Eu acho que, assim, é difícil a gente conseguir prever muita coisa também nesse aspecto, mas eu acho que, assim, São Bernardo, 15, obviamente, São Bernardo, Taubaté, a Portuguesa, acredito que talvez o São Caetano, o São Bento, eu acho que se o São Bento, se eu não tivesse tido a parada, era um time que vinha num momento fantástico, eu acho que com a parada, eu mantive muito o contato com os atletas durante a pandemia, tentando fazer com que a gente perdesse o mínimo possível, porque todo mundo perdeu nesse período, todo mundo perdeu, impossível não ter perdido, todo mundo voltou pior do que estava, a gente vê os jogos agora, os jogos estão piores do que eram. Então, assim, eu sempre falei com eles para tentar sempre estar deixando claro que isso era uma grande oportunidade, era uma grande oportunidade, quem soube utilizar, o atleta que soube utilizar, ele vai subir um degrau, ele vai sair da divisão que ele está e vai jogar uma divisão acima, vai sair do nível que ele está e vai jogar no nível acima, todo mundo perdeu, quem conseguiu se manter, quem se alimentou melhor, quem conseguiu ficar menos vendo Netflix e treinando mais, o cara que conseguiu levar a sério isso, ele chega num outro nível. e eu falei muito sobre isso com os atletas do 15 e com muita frequência. Eu acho que a gente voltou num nível, quer dizer, eu acho que o 15 voltou num nível bom, eu acredito, não estou lá também para saber, mas eu não sei como as outras equipes voltaram, tenho certeza que tiveram equipes que voltam bem também, mas também tenho certeza que tem equipes que voltaram bem abaixo daquilo que pararam. Na sua fala relacionada ao 15 fica bem claro que você criou um sentimento pelo clube, é um vínculo afetivo até, um vínculo sentimental e no começo da entrevista você fala em repensar a relação com os clubes, etc. Queria que você falasse um pouco sobre isso, se esse vínculo que você criou com o 15 aumentou ainda mais a decepção da saída. Absolutamente, o fato de eu estar muito envolvido com tudo no 15 e tudo, tudo mesmo, eu gostava de Piracicaba, por exemplo, eu gostava muito de Piracicaba, eu gosto muito de Piracicaba, eu gostava de morar lá, eu estava muito envolvido em, eu sempre faço isso, na verdade, eu sempre me envolvo muito com a questão de estruturar o clube, porque eu acho que isso é fundamental, é parte do trabalho do treinador, é você deixar algo melhor para o treinador que vem na sequência, então, eu brigava muito, eu fui preparador físico do 15, acho que em 2005, 2006, quando eu entrei no 15 em 2019, 2018, na final de 2018, o vestiário era o mesmo, os caras não pintaram o vestiário nesse período, eles não pintaram, literalmente, o armário que eu utilizava em 2004, 2005, quando eu fui preparador físico, era o mesmo que eu utilizava agora, é ridículo, é um absurdo isso, é uma estrutura física que não cabe mais, então, eu briguei muito por isso, e isso gera um desgaste, esse tipo de desgaste com o dirigente, porque os caras são, óbvio que tem cara muito bom, é óbvio, como em qualquer meio, mas de qualquer forma isso gera um desgaste, porque eu enchi o saco, vamos pintar, tem que pintar o vestiário, tem que fazer uma academia, tem que melhorar a barreira, a barreira era ridícula, os caras compraram a barreira, ele deixou o saco, pintaram o vestiário, depois de, o vestiário era inteiro preto, assim, era um negócio meio depressivo, o DM todo fechado, então, porra, compraram o aparelho para o DM, pintaram o vestiário, compraram uma lona lá de grama sintética para melhorar o gramado ali da área, do espaço da pequena área ali, então, algumas coisas a gente conseguiu ter bons resultados, assim, na melhoria da estrutura física, mas tudo isso vai gerando um sentimento, né, cara, você vai se envolvendo, não tem como ser diferente, então, com certeza, tudo isso pesou sim, e assim, teve alguém que comentou numa postagem minha, não é falando de mim, porra, não sou melhor que ninguém, longe disso, e não quero ser, não sou exemplo, e não quero ser, para porra nenhuma, mas teve um cara que comentou um negócio engraçado, o Thiago Borela, se eu não me engano, foi ele, que é um cara que é um exemplo de vida, exemplo de vida, o que esse cara passou na vida dele, e o que ele luta contra uma doença, é surreal, esse cara é muito forte, e ele falou, se eu não me engano, foi ele, ele escreveu algo assim, nada de normal na tua saída, acho que foi no Instagram, no Facebook, não sei, nada de normal na tua saída, o que tem de normal, e realmente, é verdade, é um treinador ter tido proposta de lugares melhores e não ter aceitado, o nosso tebal está ridículo, quando a gente constata que o anormal é você ser correto, é você cumprir com o que você combina, é você buscar com atitudes reais, ser grato à oportunidade que te deram, e não na primeira oportunidade que tem e sair fora e tentar ajudar no projeto, pô, vocês me trouxeram para cá e por causa disso aqui eu consegui uma situação melhor, então também não vou deixar vocês na mão, vou ajudar um pouco mais vocês aqui, a partir do momento que a gente constata que isso é anormal, que tipo de sociedade que a gente é, o que a gente está fazendo, que merda que nós estamos virando, então, eu acho preocupante, eu acho preocupante, e quando eu penso sobre isso, e eu me questiono se eu estou certo, eu acho que é mais preocupante ainda, porque se você, se isso te gera prejuízo com alguma frequência, dentro da sociedade que a gente vive, a gente vive nela e eu preciso pagar a escola do meu filho, eu preciso conquistar as minhas coisas, da minha família, etc, se eu tomar atitudes com frequência que me gerem algum tipo de prejuízo, talvez eu não esteja sendo muito inteligente, e se você, de forma correta, te traz prejuízo, é um negócio muito louco, é um negócio muito maluco, acho que é por aí. Tarcísio, a gente já está acabando o tempo, provavelmente, mas, como você tinha falado de deixar para o próximo treinador um clube melhor do que você pegou, pensando nesse ponto, apesar do trabalho ter sido interrompido no meio, você sai do 15 com uma sensação de dever cumprido? Com absoluta certeza, do que eu podia fazer, eu fiz o meu melhor, mas não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida que foi muito, a minha passagem, modéstia à parte, que a minha passagem pelo 15 foi muito boa para o 15, foi boa para mim também, nem sei se foi boa ou se seria boa, não sei se foi boa, para mim, não sei se foi boa, para o 15 foi muito bom, não tenho dúvida nenhuma, o 15, hoje tem um atacante na Ponte Preta, que fui eu, o 15 fazia muito tempo que não colocava moleque da base para jogar, muitos anos, muitos anos, jogou muito moleque, muito moleque, então o 15 hoje tem possibilidade de conseguir uma receita com atletas, já tem atletas aí em outros lugares, da base, da base, atletas que vieram da base, e que jogaram no profissional, muitos, mas muitos mesmo, acho que jogaram, sei lá, sete, oito, dez jogadores comigo que vieram da base, talvez, se bobear mais do que dez, a gente conseguiu passar de fase, a gente conseguiu ficar na Copa do Brasil, que já gera um caixa significativo, a gente passou de fase na Copa do Brasil, coisa que o 15 nunca tinha conseguido na história do 15, e também gera um caixa significativo, a gente fez uma semifinal de Paulista, a gente fez uma final de Copinha, como eu te disse, eu briguei e consegui, fui eu que fiz, mas eu lutei muito por isso, junto com outras pessoas também, como o Beto Souza, que é o gerente lá, que é um cara sensacional, mas eu não tenho dúvida que o 15 está melhor do que quando eu entrei, o 15 pelo menos hoje está pintado, parece uma bobagem, mas faz uma diferença significativa, o 15 hoje tem uma barreira para os caras treinarem, não tinha quando eu cheguei lá, e não tinha há muitos anos, o 15 hoje tem lá a lona de grama, não sei como é que chama aquilo ali, minimamente tem uma estrutura melhor, minimamente tem uma condição melhor, minimamente eu deixei o time com mais dinheiro do que quando eu entrei, então não tenho dúvida que foi bastante positiva. Bom, acho que não tem pergunta e resposta melhor para a gente encerrar a entrevista e abrir o espaço para o Tarcísio, que mais uma vez agradeço demais por ter cedido esse tempo para conversar com a gente, não poderíamos ter convidado melhor para a nossa primeira edição do quadro novo, do escanteio entrevista, então Tarcísio, abrir o espaço, te agradecer demais pela presença e estamos aí, conte conosco. Eu que agradeço, como eu falei, é sempre gostoso a gente falar de futebol, um papo bom, com pessoas inteligentes, do bem, do bem, que fazem perguntas boas e sem maldade, isso é importante, infelizmente também faz falta isso no meio jornalístico e no esportivo, acho que bastante também, e desejar sucesso a vocês, que as coisas caminhem muito bem, que vocês conquistem os objetivos que vocês têm, e que Deus abençoe vocês. Valeu, Tarcísio, obrigado demais. Galera, convidar vocês, que estão assistindo aí, a entrar nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter, não deixem de acompanhar, nenhuma novidade, que a gente vai continuar postando aí, e trazendo muito conteúdo de qualidade, para você. Fechado? Felipe Leite, Henrico Liberatore, Lourensmeyer, nosso convidado, Tarcísio Pugliese, nosso muito obrigado, e até a próxima.